E às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que quando éramos pecadores. Claro que está escrito, muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos. E coisas estranhas que estariam além do nosso entendimento. Mas sempre é feito para o nosso bem. Simplesmente não conseguimos entender, porque se entendêssemos, então não seria pela fé para nós. Nós iríamos com um entendimento. Mas nós o fazemos e o temos. E cremos pela fé em sua palavra. Que vai produzir alguma coisa boa para nós. E não tento dizer muito sobre isso. Você sabe, perto de pessoas se queixando. Porque acho que uma das coisas mais horríveis é ver um... Um homem ou uma mulher que constantemente se queixa. Eu sempre vi que Deus me mantém. Sempre pensei, Deus, livra-me disso. Veja isso, isso enfraquece a fé o tempo todo, você sabe. Você simplesmente, você simplesmente, se você, se você... Eu sei que, à medida que se envelhece... Eu sei que, à medida que se envelhece... Cada um de nós, algo vai nos acontecer e algo vai nos acontecer... E sei que essas pequenas coisas vão continuar se acumulando... E isso ocorre à medida que se envelhece. Simplesmente tem de acontecer. Mas acho que uma das coisas mais horríveis... É Satanás coroar a vida de uma pessoa. Um velho ou uma velha ranzinza. Veja... Eu espero não chegar a esse ponto. Espero poder suportar meus fatos e... E chegar a ponto em que... Quero minha vida coroada... Com a glória de Deus. Sua longanimidade, benignidade... Paz, mansidão... E cheio do Espírito Santo. Paz, mansidão... Meemaование per ele. E que eu te deixo ir... Vocês começam toda pela vida de uma pessoa. Eu te deixo,inga? Vamos lá? Meio! É... Oh! Eu te deixo, digamos... Beleza!